Oi pessoas, tudo bom com vocês? Então, tô aqui toda animada pra fazer uma homenagem entre os professores, meus colegas de trabalho e gente, me deu uma enxaqueca que eu acho que é o universo me devolvendo toda a dor de cabeça que eu já dei pros meus professores nessa vida, porque né, era um anjo. Eu tô sentada hoje aqui no chão porque eu tava procurando meus boletins. Eu tenho em algum lugar dessa minha casa meus boletins guardados e todos marcadinhos. Conversa demais nas aulas, né? Então, os meus professores tinham que aguentar um pouquinho essa minha conversa toda. Vocês sabem como é, né? Que vocês já repararam que meus vídeos começaram a crescer, 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 né? Tamo aí sempre com quase 20 minutos de vídeo, mas tentarei ser mais resumida. Bom, gente, uma das muitas coisas de Carol é amar muito ser professora, acreditar de fato que o que eu faço é capaz de mudar a vida das pessoas e acreditar na educação pública, na escola estadual, que a gente tem a possibilidade de mudar e ajudar muitas vidas. Eu pensei em quantos assuntos eu poderia falar, eu poderia contar mais histórias de mim como professora, eu poderia contar mais histórias legais dos meus alunos, mas eu fiquei pensando que eu tenho que também agradecer aos meus professores, aqueles que me influenciaram de uma maneira ou de outra para ser a professora que eu sou hoje. E eu começo contando para vocês que a minha primeira lembrança de uma professora não é lá muito positiva, muito boa. Quando eu tinha 4 anos, eu tava no jardim, né, gente? Porque eu sou antiguinha, né, gente? Então eu tinha jardim, pré, primeira. Eu tinha 4 anos, não, eu já tinha 5, porque foi perto do final do ano, eu já tinha feito aniversário. Então eu tava no jardim com 5 anos, pintando o Papai Noel. Eu não gostava muito de Natal, uma criança estranha já, né? A gente já não gostava de Natal desde pequena, mas tinha que pintar o Papai Noel, vamos pintar o Papai Noel. Eu fui pintar o Papai Noel de canetinha, pintei toda a roupa dele de vermelho, olhei para as botas e pensei, mas se esse cara tá vestido todo de vermelho, a bota tem que combinar com a roupa. Eu vou pintar de vermelho também. E ainda me preocupei, vou fazer uma textura. A roupa eu pintei toda inclinada para um lado, a bota para o outro. O que que a tia, né, que no jardim era tia, o que que a tia fez quando viu meu desenho? Ela me falou, o Papai Noel tá vermelho de raiva de ti. Com 5 anos, hein? Fez um bem saber disso. Eu já não gostava de Natal. Eu já não gostava muito do Papai Noel. Daí agora, naquele ano, eu tinha deixado o Papai Noel com raiva de mim, gente. Naquele ano tem uma foto, o meu tio vestido de Papai Noel, com todos meus primos muito animados para a foto. E eu, com um beiço, que eu tava pronta esperando o Papai Noel dizer, e aí, qual é a tua de pintar minhas botas de vermelho, né? Mas também não vou falar mal da prof, porque quase saber quantos traumas eu não deixei já nesses meus 16 anos de profissão, né, gente? Eu não sei se eu me livrei aí de deixar algum trauma. Bom, a segunda prof que eu quero lembrar, essa eu vou dizer o nome, é a tia Sônia, a minha prof da primeira série, que eu tenho a lembrança, assim, dela ser uma princesa. A tia Sônia, ela tinha um tom de voz, o jeito de falar, o jeito dela de se vestir. Eu me lembro de tudo dela, me lembro de detalhes das aulas da primeira série. A tia Sônia foi uma prof inesquecível. Foi muito legal, porque ela é mãe de uma menina que foi minha colega por muitos anos na escola, então a gente não perdeu o contato. E eu queria deixar uma homenagem à tia Sônia de ser lembrança de delicadeza e de carinho, entendeu? No meu coração, que eu tenho por ela. A outra lembrança que eu tenho é um mico meu. Quando eu tava na sexta série, eu li um livro da coleção Vagalume, que chamava... Como é que chamava? Não sei o que do Império do Sol. Não sei o que do Império do Sol. Que era a história de um time de vôlei, de uma escola que viajava pra jogar num outro país e tal, um campeonato. E nesse livro falava sobre Machu Pichu. E eu li assim, ah, porque em Machu Pichu, então nós vamos visitar Machu Pichu. Cês tá sério, tá, gente? Dei eu não aguentei mais, não sabia o que que era. Eu não sabia se era uma cidade, se era um lugar lá naquele país. Eu não sabia se era o nome de um colégio. E eu fui, meus colegas fazendo exercícios, eu peguei o meu livrinho, fui lá na frente, perguntei pra prof de português. Ô, prof, o que que é Machu Pichu? E a minha prof, é Machu Pichu, guria. É bem alto na frente de todo mundo. Toda turma ouviu. É Machu Pichu. Foi quando eu descobri a existência de Machu Pichu, e eu tenho o sonho até hoje de visitar, e nunca fui, né, gente? Porque é caro, né? Ninguém merece. Foi essa mesma prof, que quando eu tava na sexta série, nesse mesmo ano, ela me perguntou o que que eu ia estudar na faculdade. E eu disse pra elas, eu vou estudar letras? E ela me disse, pra ser professora, tu tá louca? Não, escolhe outra coisa. E não adiantou. Esse conselho dela não fez efeito, e eu acabei sendo professora mesmo assim. Bom, o único professor que eu desaforei na minha vida foi o professor de educação física. Muita vergonha, tá, gente? Muita vergonha. Em contar essa parte da minha vida, da minha história. A minha educação física na escola era de tarde, justamente no horário que eu fazia aula de balé. Então, eu conversei com o diretor, e combinei com ele de que eu faria, então, a educação física mais tarde do que a minha turma, pra eu não precisar matar a minha aula de balé, porque eu já dançava balé há um milhão e meio de anos e tal. Todo mundo sabia que eu era apaixonada, as pessoas me chamavam de bailarina e tal. Então, tá. O diretor disse, não. Então, tu vem depois da tua aula do balé, tu vem e faz educação física com a outra turma. Mas, acho que ele não falou pro professor, ninguém lembrou de falar pro professor. Detalhe, né? O professor não sabia. Cheguei lá toda felizinha e o professor disse assim pra mim, a tua turma já fez aula há um e meia. Eu disse, sim, professor, mas é que eu conversei com o diretor, e por causa da minha aula de balé, eu preciso fazer aula nesse horário. E o professor, ah, mas as minhas ordens não são essas. As minhas ordens é que tal turma é tal hora, tal turma é tal hora, tal turma é tal hora. E daí, gente, não mexam com o meu balé, né? Meu Deus! Se me falassem alguma coisa do meu balé, quisessem me tirar do balé, eu morri. Eu disse assim pra ele, professor, eu tô há mais tempo aqui nessa escola do que o senhor. Então, se eu disse que eu vou fazer educação física nesse horário, é porque eu vou fazer educação física nesse horário. Gente, pensa! Pensa se um aluno meu me fala assim, eu fico da cor dessa camiseta, eu viro um bicho. E o professor disse, eu só estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu fui muito claçudo. Meu Deus, eu mereci uma tapona na cara pra quebrar meus dentes. E quando eu fechei minha boca, eu pensei, é hoje que meu pai vai me matar. As surras que meu pai nunca me deu, me dará hoje. Mas o meu pai não ficou sabendo. Vai ficar sabendo agora aí, hein, pai? Mas, pai, não precisa brigar comigo agora. Porque por essas coincidências da vida, eu encontrei, desde que eu comecei a ser professora estadual, eu encontrei esse meu professor, ele vendia algumas roupas nas salas dos professores, e eu encontrei com ele, e um dia eu contei pra ele que eu morria de vergonha. Cada vez que eu olhava pra ele, eu me lembrava dessa história, eu morria de vergonha. Ele me disse, ai, guria, eu nem me lembro disso. Querido, que vergonha, tadinho. Nunca desaforei nenhum prof, só ele. Gente, também no ensino fundamental, na escola que eu estudava, eu tinha alemão e inglês. E era a mesma prof, também vou citar o nome dela, prof Mariane, a Lererin Mariane. E ela dava aula de inglês e de alemão pra nós. Então, eu sempre amei muito alemão, muito. Eu amava alemão, achava o máximo estudar alemão e me dedicava, né? E inglês eu odiava. Quem diria que eu seria professora de inglês hoje em dia, né, gente? Nossa, eu odiava inglês. Então, o que que eu fazia? Nos testes de inglês, quando eu não sabia a resposta, eu colocava em alemão e a prof me dava meio certo. Ah, início eu fui indo. Quinta, sexta, sétima, oitava série, que no meu ano era assim, né? No meu tempo era assim. E oitava, arrasei. Consegui passar em inglês ali, né? Uh, uh, né? Assim, derrapando, mas colocando as coisas em alemão e ganhando meio certo. Cheguei no ensino médio, trocou a prof. Trocou a prof, a prof era a prof só de inglês e eu continuei botando as respostas em alemão e ela me dava errado. Não entendo por quê. Uma outra lembrança que eu tenho, daí já do ensino médio, né? No meu tempo era do segundo grau, foi que um dia a minha prof de química chegou pra dar aula. Ela começou, pegou o livro, foi chamada, pegou o livro, foi passar no quadro. Daqui a pouco ela largou o livro em cima da mesa e disse, gente, não dá, não dá, eu não vou conseguir. Tem coisas que são mais importantes que a aula, são coisas mais importantes que química. E ela conversou muito com a gente, porque ela tava bem abalada, que um aluno que ela dava aula em outra escola tinha falecido. Um jovem da nossa idade tinha falecido. Então, eu acho que ela tava com aquela situação dentro dela, né? Um aluno, um adolescente morrer e ela ficar ali fingindo que tava tudo bem. E hoje eu entendo perfeitamente ela. E apesar de eu gostar muito de química orgânica, nenhuma aula me marcou como nesse dia que ela parou tudo e conversou com a gente. Porque tem dias que o aluno só precisa que a gente pare tudo e converse um pouco sobre a vida. Porque talvez seja o único momento que ele tenha pra falar sobre a vida, seja com a gente durante a aula, né? Então, ali foi uma das minhas grandes lições do ensino médio. Foi perceber que tem dias que a matéria não é importante, o importante é a vida. Outra prof que eu queria falar também, faço questão de falar o nome dela, é a professora Maria Luisa. A minha professora de matemática e de física do terceiro ano, que salvou a minha vida. Gente, eu sempre fui terrível em matemática e física. A minha melhor amigona de toda a vida, minha comadre hoje em dia. Já tava passada, tipo assim, desde outubro. Hoje, sim, ó, ela já tava passada com notas sobrando. E eu lá, é, só com seis. E esse quatro, e cinco, remando, remando. E essa minha amigona sempre estudava comigo. A gente estudava, estudava. Eu me lembro que a matéria do terceiro ano em matemática era pirâmides. Eu estudava, estudava a tarde inteira com essa minha amiga. No outro dia de manhã, eu ia fazer o teste, eu só chorava. Porque eu não conseguia saber. Eu tinha as fórmulas e eu não conseguia saber que número que tinha que botar onde. É um desespero. E daí, quando chegou no final do ano, eu rodei por quatro pontos em física e quatro pontos em matemática. Daí, na minha escola, tinha os exames. Era tipo provão. A gente podia pegar provão em todas as matérias. Eu peguei em matemática e física e eu tinha, então, que tirar a nota para recuperar, para eu chegar à média e passar. Não consegui recuperar a nota no exame. E daí, eu estava lá esperando o resultado, né? E daí, a prof. Maria Luísa veio dizer assim para mim, Carol, desde a sexta série, tu disse que tu vai fazer letras. Tu vai fazer letras? Eu disse, vou, professora. Eu vou fazer letras portuguesa e alemão. E ela me disse assim, eu te dei quatro pontos em cada matéria minha para tu passar. Tu vai fazer tuas letras e não me incomoda mais. E eu fico, assim, muito emocionada de hoje, como professora, compreender o que essa professora fez por mim. Primeiro, que era uma professora sem nenhum tipo de vaidade. Do tipo, hum, se não souber a minha matéria, não vai passar de ano. Ela sabia que se eu repetisse de ano, eu não ia conseguir aprender. Que era algo que era, assim, além da minha capacidade, né? Que eu era muito boa em escrever textos, em leitura, em interpretação, em português, em línguas. Mas que, infelizmente, nas exatas, eu não conseguia. Então, ela percebeu em mim uma aluna que merecia essa chance. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive muitos professores, muitos que deveriam ser citados aqui. Professores mais jovens. Quando eu comecei a faculdade, em 99, que foram, assim, muito diferentes. Que me mostraram um jeito diferente de dar aula. A professora Marta, a professora Márcia. Mas eu vou ressaltar dois professores que, infelizmente, já não estão mais entre nós. Mas eram extremamente tradicionais. No meu primeiro semestre, disseram, se tu entrar na sala e tiver a professora Sera Dóris, ou o professor Pedro Pinto, tu sai correndo e muda de turma. E no meu primeiro semestre, eu peguei esses dois professores e eu não saí da turma. O professor Pedro Pinto, a gente tinha muito medo dele, muito medo. Mas o professor Pedro Pinto era o conhecimento personalizado. Quando ele faleceu, infelizmente, eu entendi quando nos dizem que só o que a gente leva é o conhecimento. Porque eu acho muito difícil alguém acumular todo o conhecimento e a sabedoria que o professor Pedro Pinto tinha. E a minha querida Sélia Dóris, que foi a minha orientadora do TCC, que me disse assim, Ai, Carolina, tu é a leitora dos sonhos de qualquer escritor. Ele te leva pra onde tu quiser. E eu achei a coisa mais linda que alguém podia falar sobre mim. Achei lindo. Que o escritor me leva pra onde ele quiser. Porque a minha cabeça é assim, a minha imaginação vai junto com o escritor. E eu não fico perguntando, hum, por que esse personagem tá aqui? Hum, mas o que ele quis dizer com isso? Não, eu só leio. E eu acho que essa frase dela, pra mim, é muito inesquecível. E todo aquele momento que a gente teve pra fazer o meu TCC, nos deixou mais próximas. E uma vez também eu me lembro que eu tava... Eu tinha cortado o meu cabelo e um lado era todo pra dentro e o outro ficou todo pra fora. Não me obedecia. E eu dizia, ai, professora, meu cabelo não tá me obedecendo. E ela me disse, ai, quando eu olho pro teu cabelo, eu lembro de ti, de mim quando eu era adolescente. Porque meu cabelo era igualzinho. Assim, a partir daquele momento eu comecei a gostar do meu cabelo, só porque ela falou que era parecido com o dela, né? Com a professora Célia Dores eu tinha uma relação, assim, de criança com a professora mesmo, estando na faculdade. Quando eu voltei pra faculdade, em 2012, eu conheci a professora Cris e, meu Deus, eu conheci a humanidade dentro da faculdade. A professora Cris é muito maravilhosa. Eu, um dia ela me fez uma pergunta e eu disse, então, guria, me achando a íntima da professora. Que vergonha. Mas saiu tão naturalmente e até hoje a gente se fala ou a gente troca alguma mensagem e ela me manda, oi, guria. E teve uma vez também que eu fui convidar, fui conversar com ela cheia de dedos, né? Porque no dia da aula dela teria uma palestra do Cortella. Que eu também tenho que contar aqui um dia, gente, porque foi um micão na minha vida essa palestra. E eu disse, ai, professora, tu me desculpa, mas semana que vem eu vou faltar a tua aula. Mas é por um bom motivo, eu vou ver o Cortella. Ela vai, guria, vai. E ela me, foi tão legal, assim, que ela me incentivou a ir, né? E eu fiquei toda preocupada se ela ia ficar brava que ia faltar. E então, quando eu voltei pra faculdade em 2012, em outro século, né? Gente, encontrei a Cristina, que foi essa super prof. Foi através de uma aula dela que eu mudei totalmente a minha ideia de avaliação. Que eu mudei o meu jeito de avaliar meus alunos. Eu não sei se eles gostam ou não, mas é um jeito que eu acho que é um pouco mais justo. Poderia ter focado o meu vídeo na situação tão difícil que os professores estão vivendo. Principalmente não só tem vivendo há um bom tempo, por causa da desvalorização, de salário baixo, de toda a precariedade que a gente enfrenta nas escolas. Mas também agora, na pandemia, que a gente teve que se reinventar sem orientações. A gente teve que aprender a fazer vídeos, a editar vídeos. Aprender tecnologias que a gente não sabia usar e agora a gente aprendeu. E isso é uma coisa muito positiva. Usar a nossa internet, os nossos aparelhos pra conseguir dar aula. Usar a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio mental. Equilíbrio mental a gente não tem muito. Mas a saúde mental que a gente tem, usar pra tentar passar pros alunos que eles vão conseguir terminar o ano. Como eu sempre digo pra minha turma, a gente vai vencer esse ano. Não desanima. Podia falar sobre tudo isso. Mas eu acredito que o meu canal existir já é a minha ideia de luta pela educação. Eu estar aqui falando de literatura e achando que tem gente que quer ver. E eu agradeço a todo mundo que está aí me vendo. Já mostra como nós, professores, a gente tem essa ideia de que a gente tem que usar o nosso conhecimento pra ajudar o outro e pra melhorar a vida do outro. Mas uma coisa que eu quero dar uma militada é que hoje eu tô gravando esse vídeo quinta, dia do professor mesmo, dia 15. Que tem muita gente no Facebook, no Instagram, desejando aos professores. E eu desejo que um dia vocês sejam respeitados. Desejo que um dia vocês sejam valorizados. Então eu dou uma dica. Pra vocês que desejam isso pro nosso futuro, colaborem sabendo votar. Votem naqueles que valorizam a educação, que valorizam a cultura. Que é através do voto de vocês que vocês vão nos ajudar. E também é através da postura de vocês que vocês ajudam os professores. Apesar da minha lembrança do Papai Noel e do Machu Pichu, as minhas melhores lembranças são dos meus professores. E eu sei que muitos deles, mesmo com o Machu Pichu, mesmo me expondo, é mate o tete. Eu aprendi muito com eles. Então valorizem o professor. Lembrem. Quando vocês ouvirem falando que professor é isso, professor é aquilo. Lembrem dos professores que vocês tiveram. Eles fizeram bem pra vocês? Eles tentaram ajudar vocês? Então passem essa mensagem. Vamos lembrar que o professor não é o inimigo de ninguém. Geralmente o professor é o salvador da maioria das pessoas. Eu acho que neste momento que nós estamos vivendo, a grande mensagem que querem que as pessoas absorvam é que o professor é um monstro. O professor é um inimigo. E nós, algumas vezes, somos os únicos amigos dos nossos alunos. Então, lembrem das lembranças carinhosas que vocês têm dos professores de vocês. Vão visitar as escolas de vocês. Vão visitar as escolas dos filhos de vocês. Conheçam os professores. Perguntem para os filhos de vocês. Qual é a prof que vocês mais gostam? Por que você gosta dela ou dele? Conversem com os filhos de vocês sobre os professores que vocês vão descobrir que nós somos muito legais. e que a gente, apesar de tudo, está tentando fazer o nosso melhor para que o melhor dos filhos de vocês, para que o melhor dos nossos alunos apareça e mude o nosso futuro. Um beijo para vocês e até mais lê.